Fala, labrados! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo diferenciado, cara. Hoje é o vídeo Pergunte ao Kali, é isso mesmo. Hoje eu vou responder algumas perguntas, eu tô vendo que tem muita, muita dúvida e eu abri aí pra galera perguntar o que eles quiserem. Eu escolhi as perguntas de acordo aí com os likes, cara, então as perguntas que estavam mais, né, bem qualificadas aí eu vou responder. Vamos lá pra primeira do Alif Darley. Explica para nós o porquê da armadilha proteção de Pratulha ainda estar no salve o mundo. Ela não serve pra nada e de errado pego essa merda em lemos e transformando traps dourados. Cara, essa foi a pergunta mais bem votada e a resposta que eu posso te dar é realmente eu não sei porquê que essa armadilha ainda tá aí, cara. Eu acho que a Epic Games ou deveria retirar ela do game ou deveria bufá-la porque essa armadilha é semi-inútil, beleza? Bora pra próxima! Bernard dos Bastos fala sobre quem é você. Cara, meu nome é Kelvin, né? Por isso que o Nick antes era Kelvin Kalibar. Eu sou um cara aqui de Minas Gerais, cara, formado em engenharia, 26 anos. 28 eu nem sem idade, né? E resolvi mexer com o YouTube. Na realidade o YouTube foi uma brincadeira, né, cara? Quando eu fiz um vídeo do recolho da Scar, né? E acabou que o pessoal pediu mais e eu acabei vindo e postando mais vídeos. Mas é isso aí, eu vou falar um pouquinho mais nos 10k, né? Vou deixar um pouco mais de suspense pros 10k quando eu mostrar, cara. Bora pra próxima! Erik Costa, já pensou em fazer algum vídeo com os outros youtubers do Salve o Mundo? Já, cara, já pensei, mas é complicado. Não é tão simples igual parece, mas eu vou dar um jeito e a gente ainda vai fazer. Kerlane Garcia, você acha que a Epic irá acrescentar alguma extensão nos mapas do Salve o Mundo ou lançará um mapa novo, visando que depois de Twine o jogo se baseia simplesmente em farmar V-Bucks e upar armas novas? Kerlane, o que eu acho que é o seguinte, desde quando eu entrei no Salve o Mundo a Epic prometeu aí ter um novo mapa. A Epic, entre aspas, né, os fóruns ali, a galera da Epic respondendo, eles já comentaram em ter um novo mapa e os players comentavam em cima disso e todo mundo ficou naquela que se vai ter mapa mesmo ou não. Eu lembro que eu vi um comentário de um funcionário da Epic falando de um possível novo mapa isso muito antigamente quando eu frequentava, né, os fóruns ali mas isso ficou tudo no passado e a Epic não deu mais respaldo nenhum então a gente não sabe se realmente vai ter um novo mapa ou não. Eu espero que tenha, cara, de coração, mas não é uma certeza, né. Vamos para a próxima! Juan Gabriel, qual você acha a melhor arma do Salve o Mundo? Cara, aí é muito complicado porque tem várias armas que eu gosto muito. Por exemplo, a Aparição, a Coveiro e aquela que é mais recente, eu esqueci o nome dela que é tipo uma submetralhadora, eu acho essas três armas fantásticas, cara, de coração. Tem das pistolas também, tem a Jiggle que eu sou muito, muito, muito fã e agora lançou aquela 12 que dá alguns milhões de dano. Eu sou péssimo com nomes, né, mas essa 12 mais nova e essa submetralhadora mais nova são fantásticas, mas também, como eu disse, tem a Coveiro, a Aparição e, bom, no que eu me recordo, são as que eu mais curto aí no Salve o Mundo. O Doge, qual foi o jogo que mais jogou? Cara, eu acho que o jogo que eu mais joguei na minha vida foi Salve o Mundo. Eu arrisco chutar que foi Salve o Mundo. Porém, teve uma época que eu joguei Mu, aquele Mu antigo, saca? Então, eu também joguei muito tempo aquele Mu e pode ser que aí dê um semi-empate. Eu não sei realmente qual que eu joguei mais. Esses dois jogos fizeram, assim, grande parte da minha vida e foram dois jogos que eu joguei durante um período muito, mas muito longo. Vamos lá, Delolione. Tem chance do Rei Gelo se tornar o melhor construtor depois da mudança dos heróis? Cara, eu acho pouco provável, de coração, mas eu tenho expectativa que esses heróis aí fiquem fortes, inclusive o Rei Gelo. Mas, vamos ter que esperar a Epic e ver se de fato vai ter alguma mudança significativa nesses heróis. Próxima pergunta, uma pessoa aleatória. Por que você não cria um servidor de Discord? Já temos o servidor de Discord, o link está na descrição. Próxima pergunta, Rubi2Flash. Qual o melhor herói em Apex Landing? Cara, eu só jogo de Wraith, porém, tem aquele cara lá que usa o Allhacker. Como é que é o nome dele? É Bloodhound. E eu acho ele melhor do que a Wraith, beleza? Mas eu só jogo de Wraith, gosto muito dela. E porque no esquadrão que eu jogo, né, os amigos meus, o Eric, sempre pega o Bloodhound. Então, assim, eu gostei muito da Wraith. Ele gostou muito do Bloodhound, né? E o meu esquadrão também, o André joga. Ele joga geralmente com cura. Então, já ficou uma coisa meio esquematizada. Mas o melhor, eu acho que é o Bloodhound, em seguida a Wraith. Ou a mulherzinha da cura, que eu esqueci o nome dela. Porque aquela mulherzinha da cura passiva dela é muito, muito OP. Vamos para a próxima e última pergunta. Boa tarde, Kalibar. Alguma vez já pensou em desistir de jogar Salve o Mundo? Cara, diariamente. É uma pergunta da Kerlane também, né? Uma segunda pergunta dela. Como recebeu uma quantidade de like razoável. Ficou duas perguntas dela agora que eu vi também. Cara, eu penso diariamente em desistir do Salve o Mundo. E desistir do YouTube. E eu não vou esconder isso. Semana retrasada, se eu não estou errado. Eu pensei em largar tudo e parar com isso tudo. Porque, como vocês viram, né? Eu mostrei o demonstrativo ali do YouTube. Não tem rendimento financeiro, basicamente, nenhum. Então, eu realmente pensei em parar com os dois. Com o YouTube, jogar Salve o Mundo. E focar em alguma coisa mais consistente. Porém, cara. Quando eu falei que ia largar, a quantidade de mensagem foi muito absurda. Muita gente me apoiou. Não digo como apoia o criador, não. Eu digo que me apoiou com incentivos mesmo, saca? Então, eu resolvi continuar, né? Tanto jogando Salve o Mundo, quanto fazendo o YouTube. Meio que por diversão, meu. Eu vou continuar assim até que um dia eu canse, saca? Não sei, a quantidade de views minhas estressando. O Salve o Mundo está morrendo. E meu canal é basicamente só Salve o Mundo. Então, eu comecei até a colocar algumas outras coisas, né? Fugindo um pouco da sua pergunta. Eu pensei em colocar outras coisas no canal. Para não deixar o canal morrer. Porque eu tenho uma comunidade já que eu considero uma comunidade grande. Já tem 7.300 pessoas me seguindo. Então, assim. Eu não queria deixar morrer esse canal. Mas o público não gosta dos outros conteúdos. Eu consigo ver isso. O pessoal gosta do Salve o Mundo. Mas como o Salve o Mundo está morrendo. A cada dia mais está saindo mais pessoas. Então, assim. É uma coisa muito complicada. Eu realmente não sei como lidar com isso. De coração. Mas o Salve o Mundo. Eu posso até desistir dele algum dia. Embora seja um jogo que eu acho meio complicado eu desistir. Mas sempre quando tiver uma atualização eu vou querer ver. Sempre quando tiver uma arma nova eu vou querer dar uma olhada. Sempre quando tiver um personagem novo. Assim, eu vou meio que desistir e não desistir, né? Porque eu realmente gosto de observar o que tem de novo no Salve o Mundo. E testar. Mesmo que no futuro eu não venha fazer vídeo a respeito disso. Eu quero testar essas armas. Esses heróis. Porque eu realmente acho muito interessante. Galera. Esse aí foi o Pergunte ao Kali de número 1. Se esse vídeo der uma quantidade de views, né? E likes e comentários razoável. Não sei. Em torno de 500 likes aí. Eu não estou pedindo like, tá galera? Mas se quiser dar o like pode deixar claro. Mas é só para mim não fazer vídeo aí que não dê público. Se esse vídeo tiver uma repercussão razoável aí. Eu vou estar fazendo outros, né? Porque também se der 200 views igual está dando em outros games. Eu acho que nem vale muito a pena. Então tomo junto. Queria agradecer a todos vocês. Cara, eu vou selecionar sempre as perguntas aí que tem mais joinha da galera, né? Porque é o que a galera está com mais curiosidade. E é isso aí. Tamo junto. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Se puder dar o apoio ao Criador. Tamo junto, cara. Obrigado duas vezes aí. Valeu. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.